E aí galera, tudo bem? Tudo da paz, tudo da boa com todos vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui, quem vos fala ainda sou eu, Edu E cara, vamos para mais uma partida de Battlefield, né cara? É a única coisa que eu tenho me agradado em jogar ultimamente aos Battlefield Nossa, é os Battlefield, cara, eu queria ter conseguido pegar uma... Uma partida de TDM, mas... mas não foi possível Deixa os caras dominar aqui o... aí, beleza Cara, eu... eu queria jogar de Shotka, então eu vou tentar ir lá para o ponto D Acho que é o ponto D lá, né? E vou tentar ficar morceguendo no ponto D Olha o meu controle zicando, cara Não, não é aqui que estamos levando essa pecada? Não O meu controle está zicando, ele está fazendo isso aqui sozinho Agora fui eu que fiz, só para demonstrar, né? Mas ele está fazendo isso, assim, ó Ó, tem que mandar arrumar essa bodega Porque é melhor arrumar do que comprar um novo, né? Quer ver? Ele vai fazer já já, quer ver? Quer ver? Ó, fazer, fazer É, não vai Então vamos lá, vamos sapeca-ia-ia 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 Vamos ver se tem gente lá em cima já Vamos colocar a Shotka no toba de alguém E... Ah, ah, velho Puta que... Me incomoda um pouco jogar com fone de ouvido porque... Eu não sei de onde os caras estão vindo Eu escuto, mas não vejo Isso me incomoda um pouco Olha só, o que está fazendo? Vai, 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 vai Vai, vai Cachau Ih, não deu certo Cara, dá... Nossa, que manobra Vamos, meu filho Açulera o bagulho aí, cara Eu não tenho uma arma secundária, né? Só... Vamos, tiozão Aqui, ó, aqui, ó Aqui, ó, sapeca-ia-ia Essa represa lancanha aqui é uma bosta, cara Fala lá o cara Ô, louco Com aquele lá não precisamos ser... Nossa Porra, velho Eu achei que o piloto estava mal Mas então eu estou... Estou no lucro Ficar de butuca aqui agora Aqui, não tem ninguém Nada aqui, nada aqui Nossa, cenoura Aí é bonito É isso que eu me refiro Pega aí Pega aqui, então Eu joguei a granada lá fora Nossa, cenoura, meu Uh, 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 uh Aí é bonito É assim É isso que eu me refiro, cara Essa merda, caramba Ô, louco, tio Aê É por isso que eu gosto de jogar com essa bagaça Vamos só assustar aqui, ó Só assustar Só assustar de levinho Agora, agora vamos... Ficar aqui Ficar aqui Nossa Nossa, Josefa Cachau Aê, pega aqui, ó Deixa eu responder o maluco, né Aê Nossa, cara Agora fizemos uma... Um sapeca-ya-ya de outro nível aqui Mas aqui não dá pra ficar Eu tinha que ter alguma coisa para me potreger, né Eu poderia ficar sapecando o ya-ya daqui de cima Vamos ver se os malucos vêm por aqui, ó Tem uns caras que gostam de ficar campeando aqui, ó Mas eu não sou esse cara Mas eu vou ficar por aí Mentira, eu não vou Puta que... Essa porta, caralho Porta resolvida Problema de porta resolvida Tem alguém descendo de pacaredas aqui Nossa Não contavam com a minha astúcia Cara, é uma delícia jogar de shotgun Fala sério Se bem que... A conexão não tá... Não tá ajudando lá grandes coisas Eu vi... Eu tô jogando num server brasileiro Mas não tá... Não tá muito bom, não Tava com o ping bem mal resolvido Essas coisas que os caras gritam Eu acho demais Eu me divirto Tem um cara lá de helicópteros Cara, eu não tô muito afim disso aí Aqui da zona de conforto não, cara Opa Escuto Escuto alguém correndo Mas eu acho que é lá em cima Nossa, cara Opa Opa Tão chegando gente lá Tão chegando Tão metendo o louco aqui Vou ressuscitar esse cara aqui primeiro Porque ele me ajuda se precisar Aí Aí, vamos lá Cara Eu tô... Eu só tô um pouquinho aqui incomodado Porque eu tô sentindo um pouco de... De lag, cara Então isso tá... Tá me incomodando um... Um pouco Eu sinto que na hora de correr De virar Fazer movimentação Todo o cara Não tá respondendo legal Cadê aquele meu amiguinho Que tava aqui Ah, tá ali Como é que ele foi capotar, cara Opa Tão pegando a banderola Onde é que tá isso? Onde é que tá isso? Onde é que tá isso? Tá aqui em cima? Tá aqui em cima Tá aqui em cima Tentar... Ali, ó Mataram ele O que que tá fazendo, cara? Olha lá o cara Ah, velho Para com isso Vamos retornar a nossa... Nossa área Opa Vamos ver aqui primeiro Pera aí Precinto que Aqui pode ser que tenha Alguma coisa Vamos dar um vaso daqui Pera aí Vamos analisar a situação Vuta que pariu Ah, cara E pulei pra morte ainda Mas é um anim... Ah, tá bom Por isso que é legal Deixar a partida inteira, cara Porque acontecem Umas coisas desse tipo Que não dá pra explicar Ah, é um amiguinho Olha o som de pacaredas, cara Ah, vamos lá Acontece umas coisas Sem explicação, cara Então é legal Deixar a partida inteira Sabe? Mancha, mancha, mancha Então é legal Por causa disso Opa Opa Amiguinho aqui Opa O mesmo cara Tá lá No mesmo lugar Exatamente Onde ele me matou antes Hello, darkness My old friend Opa Eu escutei um Vai dar respaldo Ah, não vai Beleza Beleza Eu falei que a morte dele Seria Sofrida E ainda dá tempo de Oi 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 Cuidado, amiguinho Não levanta não, cuzão Puta Que pariu Oi, o tamanho do bagulho Sai fora, rapaz Sai fora, sai fora Isso aí Pega aí Pega aí, papai Nossa, meu filho Tá tudo destruído Aqui A minha saga De ir lá pra bandeira Não colou não 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 foi legal Não Olha ali O cara Só nos Cachau Olha Tá vindo Tá vindo um Josnei a milhão Por hora Olha lá Ui Tô muito manjador Muito manjador Olha só Olha aí Os bagulho Tá grilando Do meu lado Aqui Uou Pacaredas É massa Né, velho Já estouraram A represa Tem um Tem um Sapeca Yaya Logo ali Né, cara Putas Que os parilos Pega aí É porque eu posso Me consertar Sozinho Ah, velho Não Você não me viu Você não me viu Não, não, não Você não me viu Você não está me vendo É um É uma miragem E agora, cara E agora Nossa O que que está acontecendo Aqui Putas Que os parilos Sai fora Vamos sair fora Sai fora Sobrevivências Com Bill Grill Caralho, velho Eu nem acredito Que eu sobrevivi Aqui Opa Opa Escutei Opa Escutei um Sapeca Yaya Aqui, hein Deixa eu jogar um First Ides Aqui Nossa Eu vou Socar a cara ali Eu queria saber Pelo menos uma vez Na vida Como é que tem Uma internet boa Sabe Sim, só uma vez De você Ah, hoje Quero baixar Eu um negócio De 200 gigas Sabe Demorar 5 minutos Para baixar 200 gigas Eu queria ter Essa moral A lancha Como não anda Na terra Vou ter que abandonar Olha aqui O exemplo De desmatamento A miúda Ali Cachau Vamo lá, gente Me ajuda Essa peca Essa lancha Iiii Carai Vai, malandro Olha Olha os malucos Desceram Olha lá Abandonou a barca Olha lá Olha os caras Abandonando o navio Eu vi, hein Isso aí Bot Um bot inflável Ali, ó Beleza Sapecou Yaya Já era Tem que pegar Aquele lá Tá muito longe Manja, véi Aí Ah Dororga Nossa Na verdade Nem tá precisando Tipo Que eu vou fazer Muita coisa Manja Aí Esse aqui Na essa peca Yaya Agora Quer ver Shagalaga Lagalaga Lagalaga Bosta Saiu Da área De alcance Daí já Elvis Não, não tem malandro ali Não tem malandro ali Onde é que tem um cara de Tancoso, tanquístico lá em cima Sapeca aí Isso aqui é um anti-aéreo Mas é um anti-tanque também, serve para os dois Nossa, cara, está muito longe Para eu fazer alguma coisa Desce, duvido, duvido descer, duvido A gente já joga um para ele se assustar Olha lá, sempre funciona Agora, sapeca aí Vai, vai, vai Ah, essa merda, essa bosta desse flare Veio caído bem na hora, cara Que carai Vamos nos arriscarmos aqui, já que está acabando Ei, malandro Eu fico aqui morceguiando, vem alguém ali Me implanta um C4 A gente para lá Vamos dar um helicóptero Nós temos que sapecaiaia, cara Vai, 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 vai Meu irmão Fábio aqui Tá que tá, velho Ô, louco Olha só, velho Acabou-se Acabou-se tudo Nossa, cara Essa a gente levou moleza, 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 moleza Não foi sofrimento algum para nós outros Acho que acabei bem na partida ainda, cara Opa, kit de assado Depois de matar o maluco desbifrilador, né Tia aéreas Pingaldas Olha Muito bom, cara Ficamos o que? Ah, ficamos 17 barra 10 Tá bom, né Tá muito bom, galera É isso aí Então espero que vocês tenham gostado Uma partidinha rápida de Battlefield Rápida nada, né Meia hora de partida Mas ainda nada Galera, um grande abraço a vocês Até o próximo vídeo E fui! Tchau, tchau